Hi guys! Sou Jean Carla, professora de inglês e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre pronúncia com vocês. Existem algumas palavras em inglês que são muito, muito parecidas com as nossas palavras em português e isso causa um pouco de confusão quando a aluna vai pronunciar porque a tendência é fazer a sílaba tônica igual ao português e está errado. Quem nunca pronunciou as palavras agressivo, catedral, elementar, dependência erradas em inglês? Eu já! Então eu posso te falar que por experiência própria eu fazia isso e ao longo de 20 anos ensinando inglês eu tenho visto alunos fazerem a mesma coisa, colocarem a tônica no inglês igual ao português. O que é que eu estou falando de sílaba tônica? Tônica é aquela sílaba forte. Se vocês não ouvem o português há muito tempo e não se lembram, então a sílaba tônica é aquela sílaba que ela carrega a força maior numa palavra. Então, se eu falo, por exemplo, uma palavra em inglês com a sílaba tônica errada, eu coloco força na sílaba errada, logo a pessoa que está me ouvindo, né, muito, é loucutor, vai ter dificuldade de me compreender. Então, vamos lá! Quais são essas palavras? A primeira delas é a palavra catholic, que quer ser católico. A segunda delas é a palavra cathedral. Então, duas palavras já caprichando aí no TH. Outra palavra também pronunciada de forma errada é a palavra catheteria, que é cantina em inglês ou refeitor ou até mesmo cafeteria, dependendo do sentido do local, do contexto. Então, essa palavra também muitas vezes é pronunciada errada. Já está entendendo o que eu estou te falando? Quando você vai pronunciar em português, você fala cafeteria. Em inglês, cafeteria. Depois a gente tem a palavra aggressive. Aggressive. Que em português a tônica é agressivo, né? Confusãozinha aí de trocar a sílaba forte e pronunciar errado. Outra muito comum é a palavra independence, que o aluno pronuncia de forma errada. Então, independence day. Muito pronunciada de forma errada. Então, são essas as palavras que eu trouxe para você hoje neste vídeo. E existem muitas, muitas outras. Se você tiver dúvida, pesquise um dicionário, né? Na internet a gente tem muitos dicionários onde você pode clicar aí no speaker, né? No alto-falantezinho. E ouvir a pronúncia da palavra. Se você não consegue entender quando existe a transcrição fonética da palavra, que dicionários bons, eles possuem essa transcrição. Mas, às vezes, o aluno não consegue perceber onde é que está essa sílaba tônica. Ok? E se você precisa de fazer um curso de pronúncia, para melhorar a sua pronúncia, eu deixei um link aqui na descrição para o meu curso de pronúncia. E se você gostou deste vídeo, você deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações quando eu postar meus vídeos. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho